Quero nem ver, véi, como é que vai ser esse rolê aqui. Vou sumonar. Ah, vai, sei lá. Vai gravar, sim? Tô gravando já. Vou sumonar, moçada. Tem um cara aqui comigo já, vou sumonar você. Click here. Sumonar e já era. Ixi, eu tô sem food. Mas eu sou guerreiro, né? Guerreiro não precisa. Mentira. Não. Não precisa, não. Deixa eu ver, véi, o que que eu tenho aqui. Faz tempo que eu não jogo de guerreiro, mano. Que merda. O susto, assim, é meio complicado. Mas vai dar bom. Ah, tem, tem, eu tenho comida. Vou sumonar o outro cara aqui, GG. Tem, tem comida aqui também. Colocar aqui pra... Vou testar, o primeiro comecinho aqui é spamar todas as skills pra aprender. Aí depois... Depois começa a regular. Vamos lá, mano. Esse cara é BR, esse cara que tá na PT com nós aí. Vamos ver se o cara vai ficar bolado ou se ele vai ficar feliz. Tô com medo. Tô com medo. Aqui ele, socorro. Não, não. É, tá bom. Ai, cara, aí. Eu só não tenho um frasquinho de força pra dar o pump, né? Pra dar aquele... Cricatica. Mas tá... Eu acho que... Eu acho que a aceleração é mais importante, cara. É, então... Eu tenho mais aceleração nesse caso. Minha arma tá 400, cara. Tá igual o meu xamã. Meu xamã tava com o escudo 400, mas aqui meu escudo é 450. É o inverso. Não, mas a gente vai timear, mano. Vai timear. Deus! Ouve o Aquiles. Vambora. Bora, Marlock. Tira o pé da visita pra casa do meu pai, porra. Eu preciso ir lá ver o véio. Vamos! Vamos! Isso, o Warlockinho. Aí, é isso. Pronto. Aqui eu faço obelisco, desço um pouquinho pra ele ficar andando aqui embaixo. Você pega aqui tudo, né? Nossa, pull não tem, né? O jogo dele tá bugado, não vem pull. De fato. Pega todas elas aqui, ó. Deixa o pai. Onde poderemos acomodá-los? Senhoras, cuidem do conforto dos nossos visitantes. Seu desejo é uma ordem, mate-lo. Nossa, eu dou uma curada aqui pra ajudar o menino. Pode, 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 pode de boa. Pode, pode, pode ir. Caralho, que pull gostoso. Ih, acho que eu faleci. Oh, Broly. Posso entrar? Pode. Eu vou levar o menino. Oh, meu Deus. Aí, você vai lá pra baixo, lá, entendeu? Sim. Ah, eu gosto de jogar de tanque, você só fica aqui na maciota, ó. Não tem que ficar se virando com os tentáculos. O tanque tem umas outras visões, cara. É, então, ó. Você vai ver que você consegue enxergar mais. Quando você tá de tanque, você enxerga mais o... O, o, o Leriado, bicho. Você se enxerga... Você tem uma visão mais macro, cara. O DPS parece cachorro doido. O cara não enxerga nada. Você só vê o alvo na frente e vai embora. É, é. Pode crer. O ruim desse Obelisk é o Lois que dá, cara. É, então. Eu tô bem. Agora pode esquipar. Todo mundo morreu. Agora vamos embora. Aqui, o caminho eu levo pra direita aqui e mata... Cadê? Eu levo lá no coisa e mato lá na frente. Pode vir aqui, pode vir aqui. Eu lembro mais ou menos. Eu vou pegar sozinho lá, ó. Aí. Pode matar aqui, ó. Rapaz, eu lembro um pouquinho, velho. Vamos jogar de healer também que a gente vai pegando as mães. É. O DK ainda tá lá matando o bicho. Bom, bom, o negócio não ia teleportar pra cá? Nossa, fui de B. Fui de B dentro do Obelisk. Pode levantar, pode levantar, pode levantar aqui. E pode vir que eu... Eu acho que eu seguro. Nossa, que merda, velho. Você voltou pra pegar o DK? Não. Por que que eu fui? É que tá dando Lois, Lois, Lois. Deu Lois aqui. Ih, fodeu. Começamos. Mais ou menos. Chegando. Não, Aquiles. Morreu. Morreu o bicho? Não, morreu não. Ele tá aqui ainda. Faltou? Não, eu tô longe. Não sei onde você levou ele. Eu acho que ele vai resetar. Não, peguei. Nossa, vai dentro dessa sala aqui. É jangal, hein. Morre, safado. Ah, rapaz. Sai não, sai não. Espera aí, espera aí. Sai não. Sou o herói. Isso, cara. Calma aí. Cadê o povo, velho? Vou sair. Vou sair, hein. Vou lá tá. Vai, pode ir. Nossa senhora. Mano, olha o dano desse boneco, velho. Caralho, esse pala seu aí faz tudo, hein. Tanca pra porra. Rila pra porra. Esse meu aqui ainda não tá equipado não, cara. O da Aliança tá bom, cara. Morre. Eu tenho que instalar o bagulho pra ver o agro em mim, velho. Instalar pra ver o agro em você? É, não é uma barra diferente que mostra? Aqui em mim aqui fica vermelho, cara. Mas eu não instalei nada, não. Ah, tem que ver. Eu acho que é só uma configuração mesmo do WoW. Da hora. Tem que ver isso aí, porque, né. Por exemplo, aqui eu consigo ver que o agro tá todo em você. Agora foi pro OR e voltou pra você. Fica vermelhinho, né, na... Caralho, esses bichos do Morre Nunca. É infinito. Uh, já vou pegar aqui na frente. Pega ali na frente? Não pega, né? Pode pegar. Eu esqueci onde que eu tava na dungeon. Mano, o Avatar recarrega muito rápido com essa essência, velho. É bom, né, cara? Meu Deus. E aí você fica spamando provado toda hora, velho. E é isso que segura teu agro. Nossa, esse lugar também é muito pequeno. Bom, já morreu o Mario Pride da galera. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Olha pra trás, olha pra trás. Essa parte aqui que os bichos ficam nascendo em você. Eles entram e infestam lá, ó. Tem um que escolher um. Caralho, velho. Eu tô indo. Boa. A mínima é boa pra isso. Caralho, boa pra... Nossa, nossa senhora. Caralho. Só tem que lembrar de dar os interrupts nessa porra. Porque já... É muita coisa pro meu cérebro. O tanque, geralmente, né, eu, pelo menos. Eu fico preocupado com o tout, né, e os interrupts também. Pode crer. Nossa, tem um bicho pro... Tomou bem, eu acho, né? Tá. Vou voltar lá pra fazer o boss? Bora, bora, bora lá pra fazer o porcão. Dá pra puxar os bichos aqui por fora, né? Mais fácil. Puxar aqui. Isso, pode puxar esse pack aí. Nossa, que delícia, cara. Nossa senhora, meu amigo. Vou querer fazer uma pedrinha toda semana pelo menos de tanque, pá. Massa, pô. Puta que la merda, véi. Só que é mais frenético, é mais frenético, véi. Ainda mais que você vai pegar na confiança, bicho. É, então. Puxa aqui dentro. Eu tô conseguindo ver muito mais além de os bichos que eu tô puxando e o lugar que eu tô pisando. É só isso que eu tô conseguindo enxergar. Vai, vem vocês também. Caralho, véi. Mano, se tivesse uma devastação, velho, procando nesses bichos aqui, ia estar batendo mais de 100k toda hora. E bate bem, né? É o War, né? Nossa, véi. Bom, botei aqui pra não dar merda. Recupera sua maninha. O Pala é um deus, né? Sem mana. Não, eu não gasto mana com ele, não, cara. Só quando o bicho tá pegando mesmo. Na hora que puder puxar, você fala. Pode ir, pode ir, pode ir. Tem lanche, será? Não tem, né? Não tem. Ó. Mas... Guerreiro aqui é de boa, né? Nessa luta, véi. O tanque, no caso. É só desviar, ficar tranquilo. Essa semana a boss tá bem de boa. É só desviar, né? Sai de cima dessa poça aí, que você tá muito bem. Vai. Uhul! Aí, garai! Quero nem ver as bruxas, mano. Vambora. Quero nem ver as bruxas. Aí, agora, ó. Cuidado com os cachorros. Puxa só os cachorros. Acho que deu ruim, hein? Deu ruim agora. Agora, era só os cachorros. Eita, agora eu vou fortejar. Vai, vai, tá. Vamos lá. Será que o arco? Acho que não. Tem CD. É? E a gente vai bastante. É, isso que é foda. Tá fora de alcance. Ah, não. Mas deu bom, deu bom. Confira o seu tanque, amigo! Galera, usou as pedrinhas tudo. O que era aí? Uhul! Caralho, você cura muito de paladino, véi. Vou fazer aqui pras veinhas. Puxa só essas duas aí. Beleza. Puxa ali atrás, ó. Perto do delice. Pode puxar. Cuidado! Eu tô com o burst. O paladino, ele faz é bater muito, né, velho? Caralho, é. Por isso que tá dando bom também pra arregaçar. Nossa, fodeu. Ainda não está pronto. Boa. A galera, a PTzinha aqui tá boa também, véi. Os caras estão... Tá boa. Tá batendo bem. E minha mão premendo aqui de fome? Nossa. Você pediu o lanche que eu segui o vídeo? Nossa, você gastei o louco. A gente matou. Caraca, véi. Três horas da tarde, ele tem que arrancar. Esse bicho é forte, hein. Olha lá, na fortificada ela dói. Nossa, senhora. A gente quer abrir a boca pra dizer que ela é de boa, velho. Eu passo mal, como eu falo, velho. Preciso de alvo. Pode ir. Esse aqui tem que puxar ele no fogo? Não puxa assim, não. Puxa... Como eu puxei? Puxa com o stack, sacou? Não, mas ele já tava no fogo quando... Ah, pode crer. Vou usar o imune aqui. Puxa, não. Tenta segurar o máximo que você conseguir aí, beleza? Beleza. Eu acho que talvez você não vai nem precisar... Usa o levantar escudo. Os espinhos querem sua alma. Tomou bem pra caralho, hein. Dezoito. Toma o avatarzinho. Oh, lá tá aí sim. Guerreirão é muito sinistro, velho. Não acredito que o Brino largou de guerreiro, cara. Puta que pariu. Pra ter 30 stacks ali, ó. É... Usa a muralha de escudo. Acho que já foi, hein. Já foi, hein. Não, acho que... Deixa eu ver qual que é a muralha. Eu tenho que levantar. O total é 3 segundos. É, 3 minutos. Você não vai precisar nem passar no fogo. Cara, esse bicho me tiga muito, velho. Usou a muralha? Não. Vai, passa no fogo, passa no fogo. Ai, velho. Não deu. Puta, eu fui tirar o cara. Caguei. Pior que não tem berres. O Warlock pode me dar um berres. Pode. Mas ele vai morrer aqui antes. Uh, nice. Nice, velho. Eu puxei pra mim aí... Uh, carai, velho. Meus dedos. É, não dá pra jogar sem fazer as cagadas, né, velho. Eu tô... É porque você falou, usa a muralha de escudo. Eu tô querendo saber qual que é a muralha de escudo. Acho que é muralha de escudo o nome, cara. É, exatamente. É, vai ter 3 minutos. É, eu tinha usado já. Vamos fazer o Obelisco e mata ele aqui mesmo? Bora. Isso, faz o Obelisco e mata aqui mesmo. Cara, esse é boot chato, velho. Vem pra cá, ó. Aí. Negói dá dano, né, velho? Eu achei que era só slow. Ah, porra. Ó, você tem uma skill que ela mitiga o dano em área, não tem? Eu esqueci o nome dela agora. Ah, meu amigo. Não deu tempo de ler tudo, não. Deu uma skill aí que você mitiga o dano em área. Ela parece o stun. O stun em área que você tem. Eu esqueci o nome dela. É, quando você usa essa skill junto com levantar escudo, você pode feitar o bicho. Da hora. É o brado, é o que você acabou de usar. O brado aí, ó. O brado de convocação. Demorou. Esse brado de convocação junto com levantar escudo aí você consegue feitar. Cadê o Loki? O Loki não vai sair, não? Ele não quer. Cara, essa rotaçãozinha aqui é estranha demais, velho. O Loki tá lá dentro. Eu demorei muito pra me acostumar a jogar. Cadê o Loki, velho? O Loki ainda tá lá. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, pra fora. Tá longe demais. Tem a patrulha. Oh, o Arlok. Sai do bagulho. Eu acho que o Loki tomou DC, cara. Só pode. Vai agrar ali, não? Agra não. Cara, o tankar é muito bom, Aquiles. Meu Deus, velho. Ah, não... Por que eu tô fazendo isso, velho? Eu tô tão feliz com a cura. Mas aí eu não... Cara... É, na cura? Ah, é. Você consegue jogar com os bagulhos e tudo. É o bom que eu posso dar umas brincadas de tankar com o guerreiro. É, pô. Voltou agora. É. Calma aí, segura aí, segura aí, segura aí. É, fudeu. Vou curar esse cara aqui. Puxou? Eu tenho o avatar. Olha os bagulhos. Essa era a patrulha? Era. Cara, guerreiro ao mesmo. Ah, agrei. Beleza. Usa tudo e seja feliz, velho. Agora eu tô sem... Vem, vem, vem. Pode vir. Tá aqui. É. Vai subir na escada? Não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. A bruxa. Tá comigo. Pode ficar aqui nesse corredor mesmo aqui. Agora tá aqui é pra... Ah, interrompi uma na hora, Glória. Tira ela da vela. Tira ela da vela. Do chão. Caralho, tem isso? Tem. Aí ela fica bufada. Nossa, olha. É um bagulho que eu não sabia, mano. Tira ela da vela. A gente tá fora de alcance. Tô nem vendo vela, irmão. Meu Deus do céu. No chão, ó. No chão, tá vendo? Cadê? A marca aí no chão, ó. É um X, é isso? Ah, é mesmo. É um ritual, né? É. Nossa, já abriu a portinha. Aí você pega os bichos aí do canto, antes de agrar a bruxa. Pega de um lado, depois pega de outro. Tá safe. Nossa, tem que dar um Lózinho, mas... Aí. Não, a DK tem o... O pushzinho. Get over here. É. Get over here. Bom demais. Tô meio desorteado aqui, pra... Tem o skill de curar. Vou dar um gritinho pra dar uma vida pra galera. Interromper. Uh, já tô adaptando. Preciso de um alvo. Pega do outro lado. Pode ir lá, pode ir lá. Não precisa trazer pra cá, não. Cara, a Anima já dá um dano bruto. Dá. Na hora que esses bichinhos pequenos morrer, você sai de perto, senão você vai tomar uns de novo. A Penície morreu. Ai! É, é Ninho. A culpa foi minha agora. Agora a culpa foi minha. É mal. Será que é wipe? Acho que não, né? Não, não. Vai não. Ufa. Mas eu dei dash sem vida também, cara. Podia ter potado e ido. Foi lezeira da minha mente. Ah, a culpa é minha aqui, pô. Eu tenho que curar. A gente acha que a gente é... Um deus, quando a gente tá jogando de tanque. Eu sou um deus. Eu vou com tudo. E aí, como diria o Bossandia, aquela armadura toda não te impediu de morrer, né? Desenho. Amei que a gente chegou. Hum, eu vou bem. Partiu, amigus? Pode ir. Você não tem poder aqui. Você pertence a mim. Você tem a massa dela. Não tem pressa. Interrompi a outra lá antes de sair. Não é porra. Você tem o ônibus de novo. Você pertence a mim. Ah, quase. Agora ela cai, né? Essa primeira aqui. Cai. Tem que só matar o Warrior. Caralho, o time tá bem bom, véi. Vamos ver essa... Tem hora que sobe a mensagem de bloqueio ali. Eu acho que é... Eu sempre confundo aquela mensagem de pontos de vida abaixo, mano. Ah, é? É. Agora a gente vai voltar lá pro... Pra escada. Onde é a cozinha? Pegar o Obelisco lá na cozinha, ó. Ah, aqui. Eu já ia ficar perdido. Tá fechado por aqui, ó. Por baixo mesmo? Eu tô seguindo um pala cheio de luz aí. Da cozinha, véi. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Nossa, que rotação ruim, véi. Não, ela é boa, cara. Pior que ela não é... É porque a... É. Essa semana tá ruim a rotação. Você tem uns 15 minutos, mano. Pra matar dois boss e o Obelisco. Oxi. Você abre a portinha? Eu vou abrir a pó. Elei. Elei. Cara, o guerreiro tanca muito, velho. Que coisa gostosa. Ah, eu vou mesmo. Vai nascer a bruxa. Esses bagulhetinhos não dá stack, não? Não, né? Não. Geralmente, ô Rúlio, é porque... É porque o que aconteceu? O Aipô lá no... Meio que o Aipô, né? Naquele primeiro Obelisco. Aham. Geralmente, o que eu faço, né? Como foi aberto primeiro o da cozinha. Eu pego aquele Obelisco e levo lá pras irmãs. Pra gente primeiro matar as irmãs. Ah, entendi. Pra poder gastar o hero lá, entendeu? Aí... Por isso que deu isso aí. Porque aí se tivesse feito dessa forma, ia dar certinho. Ó, vou levar ele lá pra baixo, tá? Isso. Vai. Vou usar os CDzinhos aqui, as paradas todas. Tal tá aí usado. Vai comigo! Caralho, me tiga! Não é pouco, velho! Vai, morri. Mas deu ruim. Deu loss. Na hora que eu ia te curar, deu loss, cara. Nossa, que bad. Porque resetou, né? É, vai, vai. Acho que vai resetar. É, eu voltei lá. Mas não estamos tão longe, não. Cara, que bad, velho. Achei que ia dar tão bom. Força, aqui, Liz. Tô indo mais rápido que eu posso. Vai matar, vai matar. Boa, eu tô indo. Tô indo. Matou. Matou. Boa, boa, boa. É, quando você for entrar, abre a porta, viu? Não esquece de abrir a porta. Ah, mas eu tô entrando... Eu vou por esse mesmo caminho aí. Tem que abrir a porta de novo? Vocês fecharam? Ok. Pô, slow da porra. Chegando. Quase aí. A porta já tá aberta, não tá? Eu fiz o mesmo caminho. Quase aí. Onze minutos. Ah, a porta tá fechada, velho. Ih, o que aconteceu? Pode sair do obelisco aí. Vou puxar, tá? Puxei. Ah, eu caí da calça, né? Cuidado. Cadê você? Meu Deus do céu. Time, venha! Ô, 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 paladino! Avatar proc, segura. Deus abençoe. Mano, eu fiz esse pulo, Alone! Ai, velho... Fala. Você caiu aí do Discord, velho. Cuidado. Nossa, gente. Aquiles, 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 aquiles. Cara, a internet que travou aqui, velho Meu amigo, eu fiz um pull alone aqui E deu bom ainda, mas só preciso que você me resta Cara Travou o PC, que legal Não, tô aqui Eu achei que tinha tomado DC, puxou aonde? Lá em cima? Lá não, eu desci a porta pelo mesmo caminho Aí eu fiz o pull Achei que você estava no obelisco do lado dos mortos Peraí que eu vou te dar mais res, peraí Acho que dá pra dar mais É só descer a portinha aqui, eu tô aqui Juntou eu e o DK Dá tempo ainda Por sentar Pegou? Pegou Caralho, vocês já estão aqui Ah, não é que vocês desceram Eu dei tout no obelisco Mano, eu fiz um pull ali Pode ir fazer big big? Aqui? Pode, eu tô com um bush, pode ir, vai Cara, você Você fez o seu Amigo muito feliz Usubrado Pra diminuir o dano Feito Tudo Nossa, eles se stunharam Que coisa mais maravilhosa do mundo Tira da Da vela É Vai na vela aí, moçada O que vai morrendo aos poucos Interrompi uma Caralho, velho Agora fodeu Segurar até o dedo aqui Fodeu Caralho, aquilo Você cura muito Meu, eu queria saber curar de pala Desse jeito, velho Pala pra mim Cinco na cura Eu não sei mesmo Mano, os caras também deixam passar uns bagulho Nada a ver, né Tira da vela Eu te falei, né Eu te falei, né No outro dia Quanto que eu curei com o meu pala De tanque 200k Não era um bagulho assim Fiz um push 130k, velho Eu falei, nossa senhora Mas foi com a Nima também, né Ah, tá A Nima também ajudou no push Olha aqui, mas aquele Mano, você vai ver no vídeo, velho Eu fiz um pull ali Eu aguentei o pull inteiro Praticamente sozinho, mano Cadê o Achilles? É, não É o Achilles, pelo amor de Deus Achilles tava lá O Discord ficou quietinho Não, travou Eita, pô Agora fiz descer A câmera buga muito Caralho, a galera que joga de guerreiro Deve tá furando o zóia E assistindo esse vídeo agora Caralho, meu Deus Esse cara é muito ruim Não, mas o... Três, dois, um Segura aí Segura aí Segura aí Que eu tô até que bem O DK quebrou minhas pernas aqui agora Três, dois, um Apodrece Vou levantar A hora que ela chegar Vou levantar a muralha E... E puxar uma ânima Cuidado Três, dois, um Caralho, é infinito Ô, jovem, morre Quando a gente tá de DPS Eu rir, parece que é tão rapidinho Três, dois, um Três, dois, um Peguei o tout dos dois Já é uma vitória Tem gente que fica só no cara E a mulher fica batendo nos amiguinhos Conheço tanques que fazem isso, Brila Vou trazer os bichos aqui pra cima, tá? Tá Você sabe o Bizu? Sei, levar lá pra cima do... É Morre, capelo Eu quero pegar o de trás também Boa Ah, os caras desceram, véi Desceram? Então só Voltão desce Então desce O guerreiro desceu O guerreiro, aí você me trola O cara pulou que nem o... Uma jaca Eu tô falando, véi Que DPS parece que é cachorro doido Vê um bicho, né? Matar, matar, matar É Coractu O guerreirinho tá representando no DPS também Ah, ué, lá Esse Warlock tá muito capendo, véi Avatar Estonei Recuperei vida Ah, a gente consegue Ah, velho A hora que ele liberou Ignoraram o boy Levanta, levanta, levanta Levanta Aqui em cima Porra Aí, adeus Boa Nossa, o maluco Vai esperar res Ah, velho O cara gastou bi res Caralho 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 3 minutos, mano Porcentagem deu, pelo menos A gente fez a mais Tem uma bomba elizca ainda pra fazer, hein? Dá pra fazer junto É aranha, né? É Preciso chegar mais Mais Falta aranha Vou ficar no cara Falta aranha Falta aranha Incendie antes que o rei Trustos... Ó, vou dar interrupt no boss Pera a mais Pera a mais Vai ficar de boa Caralho Caralho Vão deixar passar da aranha mesmo, velho Sim, tudo bem Boa Espero que tem alguém caimando, mano Eu. Boa. Agora o Arlock resolveu tirar o DPS do bolso. É porque o Arlock bate mais em single target, cara. Caralho. Cara, dois minutos vai dar, hein? Dá. Agora não tem mais segredo, não. Caralho, velho. Minha primeira 10 estancada, eu não acredito. Caralho. Caralho. Incendie antes que o rei Druskos ressuscite. Meu amigo. Mania de dar uns passinhos pro lado que eu tenho quando eu to... Tancando, velho. Tancando, velho. Incendie antes que o rei Druskos ressuscite. Tá bom. Eita porra! Caralho, podia dropar uma arma de uma mão aqui pro pai, hein? Deixa eu colocar aqui o spec pra cima. Ah, dropar uma calça com corrupção. Calça. Calça eu tenho. Calça eu tenho. Aceleração e crítico, mano. Vai ver a mesma calça. Que caguira, velho. Valeu, moçada! Já deu uma divulgada Com certeza Nossa, tão bom Desculpa as cagadas Manos, é isso aí, obrigado por ter assistido esse vídeo Aquiles, obrigado por ter mencionado aí as paradas Vou continuar dando uma treinada com esse guerreiro aqui Sempre, toda semana vou fazer a pedra dele agora Na base da tanqueira Só pra falar Não, tamo junto, vamos fazer Demorou então, um beijo pra todo mundo Valeu